Aleluia, graça e paz, igreja do amor, dá pra ser mais forte, graça e paz, igreja do amor, isso aí, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, eu queria que você fechasse seus olhos e vamos orar, pai, obrigado Senhor mais uma vez, por estar aqui, por o Senhor fazer a sua vontade na nossa vida e eu creio, pai, em algo extraordinário nessa tarde, Senhor. Oh pai, enche nossos corações, Senhor, transborda da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu, pai, que não me vejam aqui, mas vejam o Senhor, em nome de Jesus, faz teu querer e tua vontade aqui, Senhor, quebra tudo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 19. Enquanto você abre em Atos capítulo 9, eu vou ler dois versículos que estão em João 19, capítulo 19, versículo 30, que fala o seguinte, no finalzinho do texto fala, Jesus falou, está consumado. Eu creio que todos nós conhecemos isso quando Jesus falou, ele estava na cruz e ele disse, a última palavra, a última frase que ele disse foi, está consumado. E segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Quem falou isso também foi o apóstolo Paulo, quando ele estava já no final da sua carreira, ele fez essa carta para os seus discípulos. E vamos em Atos capítulo 9, do 1 ao 19, diz o seguinte, quem abriu diga amor. Aí está certo, estou vendo, todo mundo está aí para a célula. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 19 diz, Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caía por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão Ananias. Ananias disse, eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita. Pergunte por um homem de taço chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Aí respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Aleluia. Como eu falei anteriormente, Jesus falou no final da sua carreira, aqui na terra, está consumado. O apóstolo Paulo chegou e disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que quer dizer esses dois textos? O primeiro de Jesus revela um rei que se tornou servo para salvar a humanidade. E o segundo, fala de um servo, como eu e você, que negou a sua própria vida em favor dos outros. Ou seja, eles simplesmente seguiram o propósito que Deus designou para a vida deles. A palavra de hoje é o seguinte, não é apenas uma semente. Diga para o seu vizinho do lado, não é apenas uma semente. Diga para o outro para não ficar com o seu homem, não é apenas uma semente. Todos os dois, eu não vou pegar muito Jesus, mas eu vou pegar mais a parte do apóstolo Paulo. Ele veio aqui na terra, ele cumpriu o seu destino, ele cumpriu o seu propósito. A semente que Deus plantou dentro do coração dele, era falar do amor de Deus para toda a geração que estava naquele momento. E ele simplesmente fez da semente dele, a vontade da vida dele. Aí eu pergunto para você, para que você nasceu? Para que você nasceu? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, a parte A, diz. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Isso é para todos nós. A primeira resposta de para que você nasceu? Às vezes nós estamos na terra e não estamos sabendo. Para que eu estou na terra? Para que eu estou aqui? Eu não sei. Nós estamos aqui para ser férteis e multiplicar. Amém? Eu acho que só as meninas aqui entenderam. Tudo que Deus criou, Ele criou com um destino profético. Deus não criou você para simplesmente estar sentado nessa cadeira, um pouco confortável, lá no complexo vai ser melhor. Mas não estou falando da cadeira, eu quero falar de você. Deus não criou você para estar sentadinho nessa cadeira, fazendo, escutando da palavra dEle. Eu ia dizer fazendo nada, mas você não está fazendo nada, está escutando da palavra dEle. Mas Deus não criou você só para isso. Isso é simplesmente um plus para a sua vida. O propósito que Deus criou na sua vida não foi só para estar sentado na cadeira, escutando da palavra de Deus para um jovenzinho que chegou aqui em cima, que o pastor mandou. O que é que você tem feito? O que é que você tem feito? O que é que você tem feito? Para que você está na terra? Tudo que Deus criou, Ele criou com um destino. E se Ele criou você, você tem um destino profético. Ah, mas eu não sei qual é o meu destino profético. Vamos caminhar aqui. Muitas vezes na cabeça das pessoas existem cinco perguntas que ficam matutando, um bom nordestino, a nossa cabeça. E quais são essas perguntas? A primeira é, quem é você? Quem sou eu? A primeira pergunta que vem na nossa cabeça, quem sou eu? Aí eu digo, meu nome é Cássio, eu sou Cássio. Não, não quero saber o seu nome, eu quero saber quem é você aqui na terra. O que Deus proporcionou para você aqui na terra. O que Deus mandou você fazer aqui na terra. Isso é quem você é. A segunda pergunta é, de onde você veio? Ah, eu vim de São Luís do Maranhão. Não, eu não estou querendo saber, Cássio, de onde você veio ou não. De que estado você veio ou não. Eu quero saber de onde você veio. Você veio de um projeto de Deus, para habitar aqui na terra e salvar uma geração. Aí a terceira pergunta é, porquê eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? A quarta pergunta é, o que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Essa pergunta gera potencial, habilidade. O que é que você pode fazer? O que é que eu posso fazer, Deus? Aqui na terra. Qual é o potencial que Deus colocou dentro de você? Ah, você pensa, não, eu não coloquei nada, eu não sirvo para nada. Você serve, porque se Deus fez você, você serve. Você tem potencial, você tem uma semente dentro de você. E não é apenas uma semente. Vocês sabem o que é uma semente? O que é que tem dentro de uma semente? O que é que tem dentro de uma semente? Dentro de uma semente, tem uma floresta. Dentro de uma semente, tem um destino. Dentro de uma semente, tem frutos. Dentro de uma semente, tem árvores. Dentro de uma semente, tem vida. Tem propósito. Tem destino. E Deus plantou uma... Ah, porque o Senhor está falando de semente? Deus plantou uma semente dentro de mim e de você. E muitas das vezes, nós não estamos utilizando a nossa semente. Está lá guardada, passando-se os anos. E nossa semente está lá, guardada, sem ser utilizada. Porque nós, muitas vezes, não sabemos utilizar. Ou não queremos utilizar. A quinta pergunta é, para onde eu estou indo? Para onde você está indo? Para onde você está indo? Ah, eu estou indo para a glória de Deus. Amém, mas eu estou perguntando aqui. Quando chegar na glória, não. Eu estou perguntando aqui na terra. Para onde você está indo aqui na terra? O que é que você tem feito para chegar onde Deus quer que você chegue? O que é que você tem feito para chegar onde Deus quer que você chegue? Ah, mas eu não sei para onde Deus quer que eu vá. Eu acho que Deus não quer que eu vá para canto nenhum. Que eu fique sentadinho aqui, porque eu estou de idade. Ou porque eu não sei falar. Eu não sei isso, não sei aquilo. Para com isso. Que Deus não fez ninguém para não fazer nada. Se Deus fez a minha, você foi para pregar a palavra. Para buscar o ferido. Para buscar o necessitado. Para ajudar o pobre. Para ajudar aquele que está incapacitado. Porque aquele também tem uma semente que pode transformar uma geração. Amém? Aquele que está lá, você é uma semente para aquele que está lá. Que possa ser que esteja nas drogas. Que possa ser que esteja em qualquer lugar. Mas você é uma semente para aquele que pode ser um Billy Graham da vida. Mas o que é que você tem feito? Deus te trouxe aqui para te dar algumas respostas. A primeira é, você não nasceu para ser um teste. Você não é um teste. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para anunciar grandezas daquele que os chamou das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer. Eu o separei, eu designei profeta às nações. Ah, mas isso foi só para a Pachande. Não. Isso foi para mim e foi para você. Isso é para mim e é para você. E na maioria das vezes tentamos fazer o que é mais tranquilo. Que não cobre tanto. Ah, mas eu não vou não. Aposto que o Paulo morreu, foi preso. Eu vou nada. Ser cristão. É seguir a vontade de Deus. Independente do que vai acontecer. Independente do que você está passando. Muitas vezes, nós acabamos nos perdendo. Sem saber que estamos perdidos. Posso ser que você esteja aqui. Nesse momento. Perdido. E não sabe que está perdido. Sabe aquela vida que você leva, leva, leva e... Ah, mas eu já passei dos 30, passei dos 40, passei dos 50. Meu negócio agora é cuidar. É os meus filhos quem fazem. Não. Deus está falando para você hoje. Eu quero você. Não é seus filhos. Seus filhos é outra história. Você eu quero para fazer outra coisa. Acabamos muitas vezes perdidos. Fora do foco e destino que Deus separou para nós. E muitas vezes nós acabamos adiando a vontade de Deus. O que é que você tem feito da sua vida? Às vezes Deus diz para você. Vai lá, faz um curso. Ah, Deus, vou agora não. Não, agora não. Vai lá, faz a faculdade. Não, agora não. Agora não, Deus. Ah, vai lá, te converse. Não, agora não. Agora não, Deus. Isso não é para mim agora não. Ah, vai lá, ser líder de célula. Não, Deus. Agora não dá para mim não. Estou preparado ainda não. Eu tenho um mês de crente, não estou preparado. Não, Deus, eu tenho 12 meses de crente, não estou preparado para fazer isso agora não. Aí Deus diz. Ah, entra em treinamento. Eu te pede para dar uma palavra na tua célula. Ah, não, Deus. Não, isso para mim agora não, Deus. Eu não estou preparado ainda não. Para com isso. Enquanto você diz que não está preparado, você está adiando um destino de uma futura geração. Você está matando pessoas aí fora. Ah, mas eu estou matando, pastor. Isso é muito forte. Você está, porque você poderia estar falando de Deus, enquanto aquela pessoa está morrendo. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Adiamento é um roubo às gerações. É poder ainda não gerado. Adiamento é algo que Deus colocou no seu projeto. Deus caprichou no seu projeto. Deus colocou lá tudo o que Ele quer para a sua vida. Aí você simplesmente fica adiando a vontade dEle. E muitas das vezes, esse adiamento que você está fazendo, está adiando o futuro de uma geração que vem aí. Seu filho, seu parente, seu futuro filho. O que é que você tem feito? Para a vontade de Deus. Fica adiando, procrastinando. Procrastinar é adiar o destino. O destino que Deus colocou na sua vida. O que é que você tem feito? Ah, mas eu estou aqui, eu estou no ministério. Eu estou fazendo isso, aquilo, outro. Sou líder de selo e tal. Mas o que mais você está fazendo? Ah, mas eu tenho meu tempo com Deus e isso, aquilo, outro. Sim, mas o que mais você está fazendo? Porque tem uma semente dentro de você. A semente que Deus colocou dentro de você, pode ter sido para ganhar dez pessoas. Mas pode ter sido para ganhar multidões. E aquela pessoa que está próxima a você, você sabe. Tem pessoas próximas a você. Que era para você ter falado alguma coisa já, a respeito da vontade de Deus para a vida dela. E você não falou com vergonha, ou com medo, ou sei lá o quê. E sabe o que tem dentro daquela pessoa também? Uma semente. E aquela semente só germina, sabe por quê? Por causa de quem? Por causa de você. Que precisa lá acordar aquela semente. E o que é que eu e você temos feito? O que é que você tem adiado? Deus colocou uma semente dentro do meu e do seu coração. Mas essa semente nós precisamos utilizá-la. Nós precisamos dar identidade a essa semente. E muitas das vezes nós estamos simplesmente sabendo que temos uma semente. Sabemos que temos um propósito. O que é a semente? É o propósito. É o destino. Profeto que Deus colocou para mim e para você. E muitas das vezes nós estamos pegando. Sabemos que temos essa semente. E estamos deixando guardadinha lá dentro. Essa igreja não é um lugar para você ficar só esperando o dono da vinha. Quem é o dono da vinha? Jesus, Deus. Essa igreja, a igreja do amor, não é um lugar para você ficar esperando o dono da vinha chegar. Apenas. E sim, é um lugar para você germinar. Para você dar fruto. Para você crescer. Para você botar para frutificar essa semente que tem dentro de você. Amém? A igreja do amor é um lugar que planta e germina. Um lugar que planta e dá fruto. Um lugar que planta e tem propósito. Um lugar que planta e tem destino. E você nasceu para germinar. Nasceu para frutificar. Nasceu para ser uma árvore. Para ser uma árvore que dá frutos. Que geram outras árvores. Que geram outros frutos. Que viram a floresta. Que viram a nação. Transformada pelo amor de Deus. Através de mim e de você. Mas o que é que nós temos feito? Você nasceu para germinar. Eu e você estamos aqui para dar a nossa vida por esse mundo. Nós temos que dar a nossa vida por esse mundo. Jesus entregou a sua vida. A semente que estava dentro de Jesus. Sabe qual era? Dar a vida dele. Por mim e por você. E o que é que ele fez? Ele deu a vida dele. Por mim e por você. E o que é que você tem feito? O que é que você tem feito? Com a semente que Deus plantou dentro do seu coração? Sabe de uma coisa? A morte de uma semente. É a morte de uma floresta. Dentro de uma semente tem uma floresta. Porque ali é gerado uma árvore. Que são gerados frutos. Que são gerados outras sementes. Que viram árvores. Que viram frutos. Que viram outras sementes. Que viram árvores, frutos, outras sementes. E o que é que você tem feito com a sua? Não deixe morrer a sua semente. Não aborte a sua semente. Não aborte a sua semente. Por isso que Deus odeia o aborto. Deus odeia o aborto. O aborto não é a destruição de um bebê somente. É a destruição de um destino. De uma geração. Por que eu falo isso? Eu vou falar um exemplo de uma história. Da dona Dolores. Não está aqui ela. Não faz ainda parte da nossa igreja. Ainda. Mas eu vou contar a história dela. A história dela é o seguinte. Eu tinha 30 anos. E já tinha 3 filhos. Eu pensei. O que vou fazer com outra criança? Contei a minha irmã. Que era a pessoa com quem mais conversava. Ela dizia que tomar uma cerveja preta com um chá faria bem para abortar. Resolvi ir ao médico. E falei que gostaria de abortar. Ele falou que não iria fazer. Porque eu era muito nova. E esse menino me daria uma alegria. Quando eu dei a luz. Foi uma alegria. Como tinha bebido muito chá. Eu tinha dúvidas se viria perfeito. Ou seja. Ela tentou abortar. O médico estava ao meu lado. E me disse. Que estava tudo perfeito. E ele ainda falou mais. Esse bebê tem pés de jogador de futebol. Relembrou essa mulher. Sabe de quem é essa história? Essa história. É de um camarada. Que ele. Ele é 5 vezes campeão. É melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo. O que é que tem a ver com o evangelho? Não sei se ele é cristão. Não sei da vida dele. Mas eu peguei essa história lá no site da IG. E está tudo certo. A questão dessa história é o seguinte. A vida daquele prometido aborto transformou a sua família em tudo na área deles. Era para ser um aborto. O cara nasceu e joga o que joga. Aí eu pergunto a você. E se Maria tivesse abortado? E se Maria tivesse abortado Jesus? O que seria de nós? É fácil falar do jogador de futebol. Mas vamos pôr para a palavra. E se Maria tivesse? O que seria de nós? O aborto é a destruição de um futuro. A semente que não é lançada. A semente que tem dentro de você e não é lançada. É a destruição de um futuro. A semente que tem dentro de você e você não utiliza vira um aborto. Qual é a semente que tem dentro do seu coração? Deus pode ter falado a você que você escreveria livros falando do amor dEle. E você não escreveu nada ainda. Deus pode ter falado a você que você faria grandes coisas no reino de Deus para Ele. E o que é que você tem feito? Está com medo? Medo é do diabo? O que é que Deus falou no seu coração? Que está lá plantado dentro do seu coração e você não está utilizando? Por que eu não sei? De uma coisa eu sei. Satanás está por trás disso por você não ter utilizado ainda. O porquê você não está utilizando? Ou se está utilizando? Por que está utilizando pouco? Ah, eu vou dar só um tempinho aqui para o reino de Deus. Porque eu trabalho muito. Eu não tenho tempo. Meu Deus do céu. Você não tem tempo para Deus. Se você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para nada. A semente que está dentro do seu coração determina o futuro de uma geração. Olhe para os seus filhos. Olhe para os seus netos. O que é que você tem feito para falar do amor de Deus para eles? Para que eles sejam grandes homens de Deus aqui na terra. Homens e mulheres de Deus aqui na terra. O que é que você tem feito? E você, o que é que você tem feito com a sua vida? Potencial. A gente precisa ter feito com a sua vida. Sucesso ainda não utilizado. Força inativa. Potencial é isso. É um sucesso que você ainda não utilizou. Imagine só se esses grandes homens de Deus. Como o pastor Filipe deu aqui o exemplo. Mostrou dois livros aqui. Um dos nossos pastores. E outro. Chuva abundante. Se eu não me engano. imagine só se esses caras como Billy Graham, como pastor Arthur pastora Thalita, como Charles Spurgeon como tantos outros aí se esses caras simplesmente tivessem sido um aborto se o apóstolo Paulo que escreveu metade da Bíblia quase tivesse sido um aborto se ele simplesmente dissesse não, essa semente ela vai ficar guardada aqui eu não vou dar a ninguém eu não vou fazer nada pra ninguém imagine só o que seria o futuro de uma semente o seu futuro não está na vida não está no não está lá na frente o da semente não está no solo o futuro de uma semente está dentro de você dentro dela você determina onde você vai chegar você determina o que você quer pra sua vida ah, mas no futuro Deus toma conta não, se você ah, mas no futuro eu faço no futuro é isso no futuro é aquilo quando chegar no futuro sabe o que você vai fazer? nada nada se você não decidir hoje fazer o seu futuro porque a gente diz ah, o futuro é amanhã não, o futuro é hoje se a gente pensar que o futuro é amanhã meu irmão vai passar o tempo e sempre você vai dizer é amanhã é amanhã é amanhã não é hoje você não sabe o que vai acontecer da sua vida daqui pra amanhã seu futuro está escondido dentro de você e é por isso que você é tão poderoso e perigoso para o diabo por isso que o diabo tem tanta raiva de você por isso que o diabo tem tanta raiva de você porque ele sabe o que tem dentro de você o que é capaz de gerar isso que tem dentro de você é por isso que ele é furioso cuidado cuidado com o que o diabo joga pra você pecado, sei lá o que for isso pode destruir o teu destino, o teu futuro cuidado cuidado com aquele negócio ah, é legal, é bom, é saudável, é gostoso cuidado cuidado o diabo vai sempre jogar setas pra que destrua o teu destino destrua o teu futuro veja quem você era lá atrás veja o que você se tornou hoje e veja o que você vai se tornar e o que é que o diabo quer fazer? quer destruir imagine se o diabo pega a vida de um Billy Graham que ganhou multidões fez um avivamento gigantesco na terra quem seriam as pessoas que estavam lá? não teriam quando você brinca com a verdade não se trata de um momento de divertimento ah, não porque é divertido é bom cuidado é a destruição do seu destino depois diabo ele teme quem você realmente é terceiro ponto é você nasceu para dar certo se Deus criou você é pra dar certo ah, mas eu não sei falar você já deu certo eu também não sabia falar Jesus hoje eu te digo não importa a situação que você se encontra se você não tem como diz o pernambuquês um pau para dar no gato no bolso não importa se você também está cheio de dinheiro na conta não importa o que importa é o seu coração a semente que está dentro de você e você vai utilizar ela e isso importa para Deus isso importa isso tem valor o seu destino o seu destino não está na sua frente está dentro de você Deus escondeu o seu destino dentro de você por isso que você sonha tanto é por isso que você sonha tanto cadê os sonhos que está dentro de você tem gente aqui que o sonho parece que abortou já ah, não dá pra mim não mesmo mas não e puf abortou não Deus está dizendo pra você hoje não o seu sonho está vivo qual é o seu sonho quem é você seu sonho está vivo quem diz que está morto é o diabo e quem é que vem pra matar sonhos quem é que vem pra matar como diz a Bíblia roubar e destruir o diabo ele quer ser destruidor de sonhos eu entendi o que Tonico eu creio que quase todo mundo conhece Tonico aqui eu entendi o porquê Tonico gosta de tirar foto de cemitério todo cemitério que ele vai ele tira foto aí ele posta lá e eu fico meu Deus tem tanta coisa bonita pra ver ele vai ver o cemitério mas eu entendi um pouco o sentido da foto do cemitério sabe o que é? as coisas mais ricas mais milionárias as coisas mais poderosas do mundo sabe onde estão? ah é o povo pensa não ouro diamante prata aquelas paradas todas muito caras e tal sabe o que é onde está o lugar mais rico do mundo cemitério sabe porquê? porque no cemitério existem pessoas que morreram com sementes dentro deles que não foram geradas que não foram germinadas existem sonhos dentro daquelas pessoas que morreram e não foram utilizados existem pensamentos que morreram e não foram utilizados existem palavras de amor que morreram e não foram utilizados existe perdão que morreram e não foram dados E a gente fica pensando, ah, dinheiro, dinheiro, dinheiro não é nada, meu irmão, o que está dentro de você que é tudo, o seu sonho, o seu destino, a sua promessa que Deus colocou dentro de você, é tudo, mas o que você está fazendo com ela? Se você mata uma semente, se você destrói um destino e rouba algo de uma geração, ah, mas porquê que eu tenho a ver com a geração? O sonho é meu, o destino é meu, tem tudo a ver, porque a geração que vem na frente, depende do sonho que tem dentro de você, depende do destino que tem dentro de você, depende de nós, e o que é que nós temos feito? Jesus te trouxe aqui hoje para dizer, eu te amo, e eu tenho sonhos dentro de você que vão germinar, que vão frutificar, que vão virar plantações, que vão virar florestas, que vão frutificar muito, Deus está dizendo para você, Jesus morreu por mim e por você, como uma semente, para salvar o nosso destino, Deus escondeu dentro de você o que o mundo precisa, é por isso que Ele te trouxe aqui para escutar essa palavra, o que tem dentro de você, o mundo precisa, ah, mas eu não tenho nada de bom, você tem, você tem, o que Deus colocou dentro de você, é para salvar o destino de gerações, amém? Deus sabe tanto a teu respeito, Deus sabe tudo a teu respeito, o que tu nem sabe, Ele já sabe, o que Ele nos fez, Deus sabe, só Deus pode olhar uma semente e ver uma floresta, só Deus pode olhar um pingo de gente e fazer um rei, Deus olha para um jovem sujo, novinho, um menino, que cuidava de ovelhas, um pastorzinho de ovelhas, Deus olha para aquele jovem, meio galego, meio ruivo, e diz, tu vai ser o rei? Ele falou para Davi, você vai ser o rei, Deus olha para um assassino, Deus olha no assassino, e vê dentro dele os dez mandamentos, a libertação de milhões de pessoas, Moisés, só Deus pode olhar uma prostituta, e simplesmente, simplesmente, a linhagem de Jesus está nessa prostituta, Raabe, Deus olha, só Deus, meu irmão, Deus olha para um matador em sério, um matador de aluguel, aquele cara que olhava para um crente, morreu, passou, olhava para um crente, morreu, Deus olha para um matador em sério e diz, é você que eu quero, e esse matador em sério, ele faz quase a metade da Bíblia, o apóstolo Paulo, era matador de cristãos, e você? Deus está olhando para você hoje, Deus vem olhando para você há muito tempo, o que é que você tem feito? Tem uma semente dentro de você que vai virar uma plantação, tem uma semente dentro de você que vai germinar, vai frutificar, Satanás já perdeu! O que é que está dentro de você que ainda não germinou? Qual é? Deus está colocando na sua cabeça agora, sonhos que você não pensava, que você tinha abortado eles, está nascendo de novo, eu queria que você ficasse de pé nesse momento, Amém.